Sempre defendendo aqui, nunca assim, ele já mata aqui, ele mata a guarda, lembra? Sempre põe o alto aqui, o joelhinho põe o alto aqui pra ele não crescer. Pega o aqui, pega o aqui, seguro, cada um faz o jeito que achar melhor, tá? Então eu tô lá, o Leozinho tá dando uma pressão em mim lá, não que ele vai tá aliviado, por quê? Eu vou tá querendo me esgrimar, ele vai tá querendo matar me esgrime, então ele não vai tá levinho, ele vai tá querendo de qualquer jeito entrar aqui pra abraçar aqui, ó, pau. Vou empurrar aqui, tá? Aí tô lá, uso a força dele que eu tenho ali mesmo. Tô aqui, ó, dou o Leg Press aqui, ó, e já tô aqui, ó. Entrei um pouquinho, seguro e já quero fazer a posição. Vou fugir do quadril pra fora, ó, até eu entrar legal lá e segurar na calça. Fechou? Aí já fecha o cotoveminho lá, defende lá. Joga ele pra frente, sempre recolhendo o braço, se ele fizer pegada em mim aqui, ó, não fico desesperado, tá? Se ele fizer pegada, querendo puxar minha manga. Eu jogo ele pra frente, ele solta, tá? Aí troco o gancho, lá, ó, estico, ó, não arranco aqui, tô vendo muita gente fazendo isso, ó. Aqui o cara pode tirar a perna rápido, tá? Então eu levanto lá, ó, estico, ó, vou esticando, vai sair facinho, ó. Já só virando o quadril aqui, ó, virei, ó. Tá? Aí abri lá, abre a base lá. Aí o que que acontece aqui, ó? Não tô conseguindo jogar ele, não tô conseguindo ir buscar lá, tenho receio e tal, o que que eu vou fazer? Tá? Tu nessa pressão, solta a pegada aqui, ó, entra a mão de faca, troço as costas dele agora. Já abri do lado. Entra o gancho, raspa, cai nas costas, tá pegando. Detalhinho, mas... Esse é segredo, hein? Esse é segredo, mano. Caralho. Se liga. Então eu tô lá defendendo o jeito que vocês quiserem aqui, tá? Chuto lá, ó, e entrei, entrei pouquinho, não fico desesperado, tá? Vou fugindo, ó, até eu pegar na calça, que o mais importante de tudo é esgrima, agora a partir que eu peguei na calça que eu vou fazer alguma coisa, tá? Quero trocar o gancho, o leozinho tá lá, se tá dando o gancho. Tá, amarrocha, não estou conseguindo. Meu cotovelo tá aqui, ó, só aproximo ele e deito o ombro, ó. Ele entrou lá, levanta, estica, virei. Ele abriu a base lá, ó, aí eu também abro, tô naquela guerra, não consigo pegar ele, não consigo mergulhar. Solta a pegada, ó, vinho de faca agora, ó. Um, grudo nas costas, ó. Mão com mão, mão por cima do ombro aqui, ó. grudo e grudo, ó. Bota o ganchinho, se eu não conseguir entrar o gancho, entra o joelho, entra o joelhinho, ó. Travo, tiro, coloquei, ó. Coloca o outro. Colada no peito dele. Por que assim? Porque daqui eu já vou abrir a tela pra entrar o dedão. Pega a cruzadinha lá, recolho, pega. Então eu tô lá, ó. Vamos fazer a saída primeiro, tá? Hoje eu vou mostrar mais uma da outra situação que acontece, quando a gente capota. Tá? Então eu tô lá defendendo o leozinho, defendendo a pressão, chutei, entrei. Me ajeitei. Agora sim começa a fazer a posição. Tá? Tô lá, ó. Você começa a buscar a minha manga lá, puxar, joga ele pra frente, ó. Vou jogando. Ele solta, porque ele tem que apoiar, senão ele vai de cara. Tá? Joga ele, recolha o ombro. Troca o levanta, ó. Não arranca o conturo, só estica, ó. Virei. Sensibilidade aqui, ó. Pro cara não chutar e virar de frente. Aqui eu tô no controle, preciso fazer pegada. Tô só no controle. Ó. Solta a mão. Ele não vai esperar, ó. Solta o jogador daqui, ó. Eu fiz defender isso. Aqui, ó. Entre o joelho, pra ficar mais adolescente. Eu lá. Tomar todo um gancho aqui. Estico ali embaixo, entrei, ó. Fuja o quadril. Amplitude, ó. Não tem como. Por que assim? Nunca assim. Nunca assim. Não dá pressão. É aqui, ó. Apeito nas costas. Vou defendendo. Sempre uma mão ajudar a outra. Ah, vou abrir rápido e entrar aqui já. Pega a cruzada, só recolha o cotovelo agora. Mais uma. Tô lá na pressão, ó. Chatão. Paciência. Lembra? Minha guarda é paciência. Tá? Eu tô lá, entrei. Pum. Deuzinho, cai. Você me matou aqui, ó. Vou fugindo, ó. Onde eu tô? Ele já vai defender logo. Jogo pra frente. Recolho o braço aqui. Dou o combo no chão. Troco. Tô aqui, ó. Calma aí. Deixa eu botar o gancho. Não vou trocar aqui em cima. Fico preso. Dou pro outro pé. Aqui também não vou abrir pra trocar. Tô aqui, ó. Dou pertinho aqui, ó. Levanta, ó. Estico. Pronto. Aí não consigo buscar o Léo. Pô, não consigo mergulhar lá. Fico travado. Solto a mão. Veio de faca agora, ó. Uau. Crudei. Vou com o peito aqui, ó. Entre o joelho. Já vou cair matando esse gancho dele. Não consegue tirar a peste de baixo. Tá preso, ó. Tá preso. Travo lá. Com ruim a amplitude, piso do tatame. Fujo. Tô lá. Isso aí. Peguei. Sempre deixei dentro aqui, ó. Aquele não tá vendo o que eu tô fazendo. Aqui é favorável pra mim. Aquele não tá vendo. Tá? Já vai ficar nessa guerra. Tranquilo? Bora lá. Vamos cascar isso aí. Bora.